Quem sabe andar nesta rua, vai em frente, pois atrás é que vem gente, diz o dito popular. E quem caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança a trança, na dança de se chegar. Catador, de norte a sul, ou de acolar, nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e se unir é reciclar. Onde houver a esperança, haverá um catador e uma catadora. Onde houver desperdício, haverá um catador e uma catadora. Onde houver a poluição, haverá um catador e uma catadora. Onde houver o devaneio, a loucura do descuido, haverá um catador e uma catadora. Onde houver a força para a transformação do mundo, haverá um catador e uma catadora. Nada substituirá as suas mãos e o seu desejo de tornar este planeta mais são. Brasileiros, brasileiras, latino-americanos, latino-americanas. Em nome do gosto, da esperança da vida, estamos aqui para dizer Onde houver o bem-querer, haverá um catador e uma catadora. Quem não veio, não viu, quem não viu, verá. O nosso voo triunfante na avenida a anunciar. Quem não veio, não viu e quem não veio, verá. No gingado e na façanha, catadores a cantar. Abre as asas, sonho meu, livre para voar. De um modo encantado, de quem veio do passado, encontrando seu espaço no céu de um novo dia. O movimento semeou, sonhos pelo ar. Catador organizado, que outrora judiado, fez um elo e fez um laço em busca da cidadania. Sonhar, sonhar, sonhei, voar, voar, voei. E neste palco colossal, a minha história voa alto, mostrando o nosso ideal. Do lixo veio a dignidade, e nas ruas da cidade veio a nova noção, que a coleta seletiva é a grande parceria para o voo de um novo cidadão. Quem não veio, não viu. Quem não viu, verá. O nosso, o nosso, o nosso voo triunfante na avenida a anunciar. Quem não veio, não viu. Quem não viu, verá.